E vamos aqui agora, o desespero de um homem que viu a enteada de apenas 3 aninhos de idade se afogando. Ele só queria fazer o salvamento da criança, mas não sabia nadar. Mesmo assim, não pensou duas vezes e já pulou na água. A criança foi levada para uma UTI e se recupera depois do afogamento. O Gabriel Almeida tem os detalhes. Que coisa, hein? Que coisa dramática. Boa noite, ô Gabriel. Pois é, Magno. Boa noite pra você. Boa noite também, Anayara. Boa noite a todos que acompanham aqui o Goiás Record. Tudo isso aconteceu em Iporá, na região oeste do estado. Essa criança de 3 anos, a pequena Nathalie Marielle, estava ali próximo do rio, quando então acabou escorregando e caiu e foi levada pela correnteza. Inclusive, foi levada próximo, inclusive, de uma cachoeira. Ao presenciar tudo isso, o padrasto, que tem apenas 26 anos, pulou na água, mesmo sem saber nadar. Ele contou ao corpo de bombeiros que acabou batendo a cabeça numa pedra, engoliu bastante água, mas conseguiu resgatar a criança, levou ela, inclusive, para as margens do rio e ali ele fez os primeiros socorros. Quando o corpo de bombeiros chegou no local, a criança ainda estava desacordada, mas tinha sinais vitais. E, portanto, foi feita ali a reanimação dessa criança e, portanto, ela voltou à consciência e foi levada para o hospital. Ela foi trazida para o Gol, aqui em Goiânia, e está na UTI. Nós temos agora um vídeo exclusivo do padrasto, que conta tudo, todos os detalhes de como a história aconteceu. Vamos acompanhar. Como eu conheço o local e eu sei que a cachoeira desce, faz uma curva e faz um rio de mui, que é onde está um buraco, que é uma loca, né? Provavelmente ela poderia estar lá e eu consegui, eu consegui localizar ela. Na hora que eu vi o vestidinho e a perninha, ela já estava de ponta cabeça. A minha reação foi fazer maus movimentos para realimar ela, né? Eu só agradeci a Deus e os bombeiros chegou. Vamos falar com o Gabriel mais uma vezinha. O Gabriel quer atualizar o estado de saúde da menininha. Gabriel? Ela está na UTI, está consciente, Magno Nayara, e está respirando espontaneamente. O estado de saúde dela é regular e a gente torce para a recuperação 100% quanto antes, né? Volto com vocês. Obrigado, Gabriel. Vai se recuperar, mas que gesto heróico do padrasto, né? E também de muita atitude, né? De ter se lançado na água sem saber nadar, mas ele precisava fazer alguma coisa e fez. A gente percebe que ele está até ainda aéreo ali. Agora tem que tomar muito cuidado, né, Magno? Só no ano passado teve um aumento de 65% no caso de afogamento, em comparação a 2022. Tem que ter cuidado. Tem que ter lagos, né? Aqui em Goiás.